O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires está chegando novamente para vocês. Nós estamos com a vereadora Cris das Frutas. Eu falo que ela tem que ser Cris das Flores, porque ela é muito linda. E teremos esse bate-papo bem gostoso, contraído com ela, porque ela foi em busca de recurso para a nossa cidade de Moarama. Nem fala recurso, ela foi em busca de recursos para a nossa Moarama, aqui no Paraná. Eu vou para o comercial. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicrede Traga sua poupança para o Cicrede e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, o Dr. Augusto aqui com a gente. É uma felicidade ter ele aqui no nosso estúdio e poder falar com vocês, respondendo todas as perguntas, tirando as suas dúvidas. Tudo bem, Dr. Augusto? Tudo bem, Dr. Augusto. Tudo certo? Tudo certinho. Família, tudo bem? Graças a Deus. Tudo numa mil maravilhas. A Nath. Tudo maravilhoso. O Arthur. O Arthur. O Arthur já está um rapazinho. Já está há 10 anos. Vai fazer 10 agora, mês que vem. Quando eu conheci o Dr. Augusto... Nem Arthur não tinha. Nem namorada ele tinha. Viu como as coisas evoluíram. E é muito bom poder acompanhar a vida dele, todo o processo da vida dele profissional, como ele e a minha também. É muito bom. Quase 17 anos aí juntos, trabalhando, divulgando o trabalho dele e vice-versa. É muito gostoso. Vamos lá, Dr. Maria Leila Menezes Leonel. Fiz a cirurgia de um olho, mas até agora a nuvem não saiu. Continuo com a nuvem. Tenho um mês e 10 dias. Isso é normal? Vejo um pouco de perto, mas... De perto, mas bem de perto. Cerca de 20 centímetros pra longe. Está difícil e sinto um mal estar, Dr. Augusto. O que que pode acontecer? Agora que eu não sei que cirurgia que ela fez. É, aí que fica a dúvida, né? Primeira coisa que a gente pensa. Provavelmente operou de cirurgia de catarata. Se foi só cirurgia de catarata, não era pra ter mais essa dificuldade visual. Mas tem muito paciente meio que confunde. Ele opera de pterígio, que é aquela pelezinha que recobre o olho. E ele acha que vai ter o resultado da catarata, que vai ter a melhora da visão. Então existem muitas pessoas que confundem as patologias. Daí operam de uma coisa e esperam o resultado de outra coisa. Mas digamos que essa paciente tenha operado de catarata. Que é a maior parte das cirurgias que a gente faz. Ela operou de catarata e ela continua vendo nublado. Continua vendo difícil. Existem alguns motivos pra isso acontecer. O primeiro deles é se a paciente tem diabetes e tinha um problema da retina anterior. E dela não vai ter uma melhora da visão. Quando a gente faz a avaliação pra cirurgia de catarata, a gente avalia também o fundo de olho. Pra saber se não existe nenhum problema lá atrás que influencia a visão. Porque às vezes a gente opera a catarata, mas a retina tem um problema. E se você não tratar a retina, a visão não se recupera. Existem também os pacientes que tem o vítreo, o gel que tem ali atrás do olho descolado. E ele tem uma transparência diminuída. E daí ele parece uma redinha. Parece que tem uma bolinha que flutua ali dentro. Parece uma rede, parece uma nata na frente da visão. E às vezes essa pessoa opera de catarata e essa nata não some. Essa redinha. Ela fica bem se movimentando. Isso. E daí a pessoa percebe que de vez em quando ela embaça, de vez em quando ela melhora. E isso pode ser normal do pós-operatório. Mas aí então, pode ser uma paciente que tinha diabetes e tratou parcial. Não só tratou a catarata. Pode ser uma paciente que tinha pterígio e retirou o pterígio, daí não melhora a visão. Pode ser uma paciente que tinha problema de retina e tratou só a catarata, não tratou a retina. Então existem várias causas. Não se sentir bem no pós-operatório, se for por causa de dor ou mal-estar, não é comum também. Tem que procurar o especialista que fez a sua cirurgia e conversar com ele para tentar entender o que aconteceu. Qual foi o tipo de cirurgia, o que aconteceu durante a cirurgia, por que está acontecendo isso. Ele vai ser a melhor pessoa para responder você. E caso você fique na dúvida, sempre pode tentar uma segunda opinião, gente. Não fique em dúvida. Aqui a gente responde, mas olha só quantas variáveis eu tenho que englobar para tentar entender o problema. Mas é claro, isso aqui não é o seu diagnóstico, né? Mas só para você ter a ideia de possibilidades que podem ser coisas normais do teu problema. que eu vejo que muitos pacientes têm medo de procurar o médico porque ele acha que vai ser grave. E daí ele fica com medo de procurar. É, até eu acho que está tendo lógica. E acontece, daí a pessoa prefere perguntar aqui para ficar menos preocupada para poder ir. Acontece bastante. Por quê? Porque o medo de ser alguma coisa grave. O mais provável é que não seja grave, tá? A grande maioria das vezes. Mas se for grave e você não procurar o tratamento, vai ficar mais grave. Então, procura o teu especialista, volta lá. Se você achou que ele não te explicou direito, pede uma segunda opinião. Verdade. Porque às vezes o doutor Augusto, quando vem, isso sempre aconteceu. Quase 17 anos. Tem cinco, seis tipos de perguntas, né? De assuntos diferentes. De problemas visuais diferentes. Então, por isso que às vezes as pessoas enrolam tudo lá, mas depois mandam e não falam, né? O que que fez. Não continua. Não continua. Por favor, sempre falam assim, olha, eu acabei de ver a matéria do doutor Augusto a respeito de cirurgia de catarata. Daí você coloca o lugar de onde você está, né? Falando, assistindo. E também, eu acabei de ver a matéria sobre situação tal. Então, eu faço a pergunta. Ok? Melhor assim para a gente também. E o Shiro Yasimoto, acho que é esse o nome dele. Ele te faz a seguinte pergunta. Auxiliar da terapia THTC. THTC. O que que é isso? Então. Ele pede como se fosse para fazer uma terapia? É, o THTC, o que eu entendi dessa pergunta é assim. Se existe algum auxílio ou se isso existe alguma melhora. Para vocês entenderem, em casa, o THTC é o Tetaí do Cannabidiol, que é o Cannabis. Que o pessoal falha, tá muito... O tratamento com ele tá muito em voga, tá na moda hoje em dia. Ele tem vários benefícios em várias áreas da saúde. Então, a gente sabe que ele tem benefícios comprovados. Só que, antigamente, se falava que o THC tinha um potencial de abaixar a pressão intraocular. Então, que ele poderia ser usado para o tratamento do glaucoma. Isso aí é uma ideia que a gente tinha lá no começo, porque realmente ele exerce um papel na redução da pressão intraocular. Ele abaixa a pressão intraocular. Porém, ele abaixa de mesma intensidade a vascularização da cabeça do nervo óptico. Então, ele abaixa a pressão, mas ele piora a perfusão. Então, como ele abaixa a pressão, mas ele piora a perfusão, o efeito benéfico dele acaba sendo nulo. Então, para o olho, o tratamento com Cannabis não é mais disponibilizado ou aconselhado. Porque, apesar dele baixar a pressão, ele também abaixa a perfusão sanguínea no nervo óptico. E a gente sabe que, hoje em dia, o tratamento ideal é aumentar a perfusão e diminuir a pressão. Quando faz os dois, a gente tem o bom e o ruim, ao mesmo tempo, a gente não tem nenhum acréscimo de melhora no tratamento. Então, para o olho, a gente não tem nenhuma indicação clínica hoje em dia. Existem estudos sendo suspeitos, isso pode mudar no futuro. Mas, por enquanto, o tratamento com Cannabidiol para oftalmologia não tem uma aplicação prática. É, e não ficam usando também as coisas aí sem conversar com o seu médico, né? Isso, e também assim... Às vezes, em melhorar a situação, você pode piorar. Existiu essa indicação, tá? Existiu essa ideia de que pudesse. Mas isso acabou caindo por terra quando a gente percebeu sobre a perfusão. Então, assim, tem que pesquisar e tem que ter volume atualizado de evidência, tá? Especialmente com medicações novas, que a gente vê a cada dia que o que é novo, ele... Parecia que era muito bom, dois anos depois a gente descobre que aquela medicação não era tão boa. Existem vários antibióticos, vários anti-inflamatórios que depois até foram retirados do mercado, apesar de terem sido aprovados para o uso no começo, pela Anvisa. Então, gente, o conhecimento precisa ser atualizado, tá? Talvez no TH, TC, aí o problema seja essa falta de atualização do conhecimento. Não que ele não funcione ou que ele não foi prescrito há algum tempo. Agora ele não é mais. Não para o olho. Exatamente. Vamos cuidar, né? Nossa, só fico pensando se há alguma coisa errada para o olho, de repente, do dia para a noite, complicar tudo, né, doutor Augusto? Misericórdia. Atanael, como estão vocês? Nós estamos bem. Tudo bem, tudo bem. Uma maravilha, Atanael. Espero que você também. É, torcemos para isso. Eu fiz a cirurgia no olho e eu quero saber, foi cirurgia de catarata, posso ficar no celular, ver também, né, se não tem nenhum problema, doutor Augusto? Então, Atanael, isso é engraçado até, porque eu vi que tem colegas que proíbem de dirigir, proíbem de ver celular, proíbem de ver TV. Acho que é por isso que essas pessoas ainda fazem essas perguntas. Tem bastante colega que faz isso, tá, Atanael? Mas não tem base fisiológica nenhuma para isso. Meu paciente, ele é orientado de que ele não pode fazer força. Por que fazer força? Quando a gente faz a cirurgia, a gente faz uma microincisão, ela tem 2 milímetros. 2 milímetros é uma pontinha de caneta. Nessa incisão, eu não vou dar um ponto para fechar ela. Eu vou fazer uma irrigação das paredes e o formato da córnea mesmo vai fazer ela fechar. Então, se você apertar o olho aqui em cima, essa incisão abre. O olho não vai vazar, mas se ela abrir, pode entrar a infecção dentro. Se você fizer peso, sabe quando você faz bastante força, que você tranca assim, e puxa para fazer força, que a gente fala que isso é uma manobra de valsalva. Esse manobra de valsalva também vai aumentar a pressão intraocular e vai fazer com que essa incisão abra. Então, a gente não quer que no pós-operatório você fique abrindo essa incisão lá, por fazer força, por coçar o olho, porque vai acabar entrando uma infecção dentro do teu olho e isso vai ser muito grave. Agora, você forçar, VTV, abaixar, numa cirurgia que foi tudo bem, que não tem nenhuma alteração, não tem problema nenhum. Na minha cirurgia, o paciente é orientado a não abaixar no primeiro dia, enquanto a pupila está dilatada. A partir do segundo dia, se eu vejo o paciente está tudo bem, ele está liberado para a vida normal. Só deve evitar a piscina. Eu falo que deve evitar mexer com alimentos crus, que eu sempre lembro que carne é uma fonte de contaminação, tanto é que a gente tem as tabuinhas separadas, né? Mas, fora isso, gente, eu não vejo nenhuma limitação para esse paciente. Aliás, eu quero que ele volte a trabalhar na segunda-feira para fazer propaganda da cirurgia, falar que está tudo bem. Eu sempre falo que eu só acho que é... Eu faço propaganda da cirurgia de catarata, porque eu cheguei em casa da clínica e fui fazer almoço. É o que eu digo, assim, o cuidado é só de... Não ficar se esquentando, né? De higienização. Higienização, cuidar. E sair sem tampão. Muita gente fala assim, Ah, mas o médico pediu para mim usar tampão, tal, tantos dias. Doutor Augusto, não tem disso, viu? Isso era antigamente. A minha lente era importada. Então, você sai com lindo óculos de sol que vem junto. Eu saí chiquérrima. Linda da clínica. Um sol lindo que estava. Eu sempre falo isso. Muito bom. Carol Araújo. Sobre olhos amarelados. O senhor sabe me dizer que se depois de identificado e tratado a doença hepática, e se os olhos voltam à cor branca da esclera? Volta. Volta. Se for por doença hepática, e você identificou e tratou, essa impregnação que ocorre ali de bilirrubinas, ela pode demorar alguns meses para clarear. Eu ia te perguntar quanto tempo demora. Pode demorar até alguns meses. Quando a impregnação é muito grande... Quando foi forte. É, pode demorar mais. Mas, normalmente, em uma, duas semanas, no máximo, você já vai estar com o olho branquinho de volta. É, porque ficar com a pupila... Esclera amarela. O branco fica amarelo. É, a pupila escura, né? Amarelinho volta. Fica esquisito. Fica esquisito. Então, está tudo de acordo. Então, é só você cuidar bastante a respeito. Agora, a respeito da catarata, é incrível. Eu acho que é a cirurgia que mais tem perguntas, que mais tem, o pessoal tem dúvidas. Porque as mulheres perguntam, quando eu saio, a gente vai para o mercado, o mercado é o point, geralmente. Eu posso esfregar roupa na esfregadeira? Será que eu posso fazer força? Eu posso ir na horta, carpi também, após a cirurgia? Todas as suas perguntas vêm, doutor Augusto. Eu falo, o carpi, arrancar a mandioca e esfregar a roupa, aí tem que esperar um pouquinho, né? Porque faz força. Porque faz força. Então, tudo aquilo que faz força não é legal. Ah, e também tem mais uma dica, viu? Que eu vou falar, porque ele pediu. É o lado de dormir. Ah, é verdade. Ainda bem que você lembrou desse, Tamir. Porque é muito importante também, como eu falei, se você aperta o seu olho, você abre a incisão. Então, se você dorme, claro, se a pessoa dormir aqui, né? Deitou para o ladinho e deitou aqui assim, beleza. Mas muita gente dorme assim, com o rosto no travesseiro. É verdade. Então, se você dorme assim, com o rosto enfiado no travesseiro, aí você tem que dormir do outro lado, não do lado operado. Pelo menos sete dias. Então, todo cuidado é pouco, gente. É muito importante você sempre cuidar da cirurgia que você faz, né? Cirurgia ocular. Mas, o meu tempo com o doutor Augusto, sempre muito bom entrevistá-lo, né? A gente tem essas perguntas, mas vocês continuem mandando. Olha, lembrando vocês que esta matéria que eu estou fazendo aqui com o doutor Augusto no dia de hoje, está no nosso canal lá no YouTube. Lá você vai assistir com o tempo, você vai refletir sobre, daí você pode mandar as perguntas. Está lá no canal da Tamires, programa da Tamires. Então, entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho e tudo que vocês mandarem de perguntas, como tem muitas, tem entrevista do doutor Augusto lá que tem mais de 200 perguntas, mas conforme o tempo vai dando, ele vem e ele responde, tá bom? Mas entre lá no canal, lá vocês têm tudo. Ah, estão avisando aqui, a equipe está avisando que nós temos novidade com o doutor Augusto. Por favor, antes de encerrar, vamos falar da novidade. É, gente, nós estamos mudando para um novo endereço e nós vamos mudar para Celso Garcia City. É aquela rua, aqui em Moarama, para quem é de Moarama sabe, na frente da cantina da Sardinha. Isso, conhecidíssima. Isso, ali tem o prédio do CARD, o prédio do CARD é o prédio de radiologia, onde o Márcio faz a parte de ultrassonografia, a ressonância. O segundo e o terceiro andar do CARD estão sendo reformados, a gente está fazendo uma clínica enorme lá. Vamos ter centro cirúrgico, vamos ter salas, vamos ter salas para mais oftalmologistas, para mais médicos. Então, assim, estamos fazendo uma coisa muito legal ali e eu acho que logo, logo, acho que... Dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias. E eu estarei avisando, nós. Dentro de poucos dias nós estaremos ali, nós vamos fazer a inauguração, a Tamiris vai cobrir a inauguração. Vocês vão ver tudo lá por dentro, vocês vão gostar bastante. Vai ser um diferencial bem grande para a região de Moarama. Com certeza. E eu acho que para a medicina de Moarama também vai fazer um diferencial muito grande, porque o centro cirúrgico que a gente está preparando lá é uma coisa muito bem feita, uma coisa muito bonita, vai dar gosto de ver. Vocês vão acompanhar, gente, vocês vão andar lá por dentro com a Tamiris, vocês vão ver. E a verdade, eu falo mesmo que essa clínica está chegando, já chegou. Mas dentro de poucos dias nós estaremos mostrando tudo, todos os detalhes desta clínica maravilhosa, com centro cirúrgico e tudo. É uma evolução para a cidade de Moarama, uma clínica deste porte e com profissionais que você pode acreditar, pode confiar, porque eu conheço os dois, né, que vão trabalhar. Um especialista de retínica, o doutor Paulo Raui, e o doutor Augusto Le Guinani Neto. Precisa, profissionais melhores, gente. E se eu conseguir arrastar o meu pai, eu já deixei o consultório para ele. Mas está difícil de tirar ele daquele Nossa Senhora parecido, viu? Doutor Décio, doutor Décio, por favor, hein? Por favor. Está o consultório reservado lá, já vai estar só ele sentar e usar. Verdade, doutor Décio, é tudo de bom. Por favor, acompanhe seu filho também. Então, vocês que me virem aqui e forem lá no meu pai, fala para ele que ele tem que mudar para a clínica nova, viu? Berto do filho. Que vai ser, ó, o sucesso já é garantido. Então, vocês, breve, dentro de poucos dias, estarão sabendo e vendo tudo o que é esta clínica maravilhosa. Ampla clínica, para melhor atender vocês. Doutor Augusto, muito obrigada por ter carinho. Obrigado a você também. Para a tua atenção de sempre. Obrigado, obrigado. E é um prazer muito grande para nós, o programa Tatiana Mirce, te recebendo, está te recebendo há 17 anos, praticamente. Gente. Temos uma história. Lembra só da minha campanha, hein? Pede para o meu pai mudar para a clínica nova. Olha só, a campanha é essa agora. Quem conhecer o doutor Décio Legnani, por favor, ele é clínico, né? Ele é clínico e cirurgião geral. Olha aí, ó. Poxa vida, tem que estar, né, por pertinho do filho. Então, vai ser um sucesso. Então, por favor, quem conhece o doutor Décio Legnani, fala para ele, ó, acompanhe o amigo. Me ajude na campanha. Me ajuda na campanha. Mas é isso, eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto. Por favor, envie todas as perguntas necessárias. Tem meu celular de trabalho, meu e-mail, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram. Fiquem à vontade para mandar as perguntas que quiserem, as dúvidas que vocês tiverem aí. Se o doutor Augusto puder responder, ele estará respondendo, ok? Beijos e abraços para vocês. Doutor Augusto, muito obrigada. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Eu vou para o comercial e já volto com a nossa vereadora. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos, a casa da moda. E hoje eu vim mostrar para vocês, mulheres, o que chegou na Casa Matos para os dias frios. O tricô está, olha, em peso neste inverno. Aliás, já começou ano passado, né? Mas eu quero mostrar para vocês. Olha o que chegou na Casa Matos. Cardigan, você pode usar com uma blusinha branca, uma preta, uma laranja, o que for. Por quê? Tudo combina bem compridinho com o bolso. Então, gente, show de bola, só de pegar, porque está friozinho, né? Olha também o que chegou. Os blusões de tricô estão lindos. Um bem diferente do outro. Para aquelas mulheres que não gostam de blusinha fechada. Eu estou usando uma que chegou ontem. Aquelas mulheres que não gostam de usar blusas de tricô fechada, como eu estou usando, tem de botãozinho. É os casaquinhos. Lindo. A minha mãe gosta. Eu comprei um aqui na Casa Matos ano passado e dei para a minha mãe. Ela adorou. Olha o rosa. Todo piludinho, bem quentinho para vocês. Para usar com calça preta, calça bege, uma calça marrom, calça branca, calça rosa, uma calça pink. É tudo lindo. Hoje está tudo bem colorido, né? Esse aqui já é meu. Já falei para as meninas. Esse aqui é meu. Olha só para você usar com jeans. Gola alta, com zíper. Está muito quente. Você abaixa o zíper, está friozinho. Você rega o zíper. Olha que lindo. Né? Muito bacana mesmo para você fazer a diferença nos dias frios. Olha esse aqui. Eu sempre falo que você tem que usar as cores que te dê luz, que te deixe bem. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês com todas essas maravilhas. Olha essa banca aqui. Muitas novidades em blusas de tricô para vocês nos dias frios. Venham para a Casa Matos e confira o que eu estou te falando. Utilize o Credi Matos e faça as suas compras. E você aqui vai fazer em formas de pagamentos bem suaves. Casa Matos esperando por vocês. Já de volta do nosso comercial, então a Cris já está aqui, a nossa vereadora. Eu acompanhei no Instagram dela uma situação que me chamou atenção e eu achei louvável. Vou fazer o convite para a vereadora ir no nosso programa e falar um pouquinho a respeito dessa busca que ela foi. Ela foi em busca de recurso para o nosso município de Umarama. A Cris das Frutas, como é conhecida, ela está aqui. E vamos conversar a respeito do assunto. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Tamires. É uma honra estar aqui com você novamente. Muito obrigada pelo convite. E estamos aí, em busca de recursos. Pois é. Você é uma vereadora bem atuante. Sempre você está em busca de recursos, algo para o nosso município, né? E cuidando muito bem também das pessoas, dos seus leitores, né? Eu falo que é o papel do vereador. O papel do vereador é esse, Tamires. Ir em busca de recursos. Sim. Nós temos que estar alinhados com os nossos deputados estaduais, com os nossos deputados federais. Então, assim, antes de começar o programa, a gente teve um bate-papo aqui. E é o que eu falei para você, né? Eu gosto, eu fui para Brasília, bati de porta em porta, falei, olha, para os deputados, eu preciso de ajuda para o nosso município. Nós estamos aí, né? Precisa, tanto na área da saúde. Ai, verdade, sempre. Na área da saúde, na área do agronegócio, da agricultura familiar. Eu que trabalho com o pessoal do agro. Então, assim, quanto mais recurso para a nossa cidade, a nossa cidade vai ficar mais rica, né? Melhor para se viver. Então, assim, eu sempre falo que todos os vereadores têm que ir em busca de recurso. Isso é o que faz o município andar. É o papel do vereador? É o papel do vereador. Cuidar dos eleitores, né? Cuidar da sua cidade. Cuidar da sociedade. Eu tive a honra de ter 2.138 votos, mas após a eleição, eu tenho que cuidar dos quase 120 mil eleitores que é aqui, que faz parte da nossa cidade. Moradores da nossa cidade, moradores da nossa cidade, né? É verdade. Então, assim, eu fico muito feliz em conseguir essas emendas. Eu fui para Brasília e trouxe esse recurso maravilhoso, uma pá carregadeira de 600 mil reais para estar fazendo aí as estradas de servidões. Nós temos essas estradas rurais, as estradas que passam a ônibus escolar com essas crianças que moram na área rural. Então, tem muitas crianças na área rural. Tem as leitarias, tem o pessoal que trabalha com o agronegócio, com a agricultura familiar que vem para a feira. Então, quando chove, é muito complicado. E nós temos um programa da prefeitura que se chama Porteira Dentro. Então, esse programa, ele é lindo. Ele é muito bom porque o pequeno agricultor, a família que trabalha do agronegócio, da agricultura familiar, ela pode estar fazendo esse pedido na prefeitura para essa máquina. Então, eles não pagam a hora máquina. Então, já é uma economia muito grande. Porque geralmente paga e é bem carinho. É caro, Tamiris. Não é barato a hora de trabalho de uma máquina. Sim. Para carregadeira, reto-escavadeira e entre outras máquinas. Então, assim, se esse produtor, ele quer plantar, vamos supor, ah, quero plantar banana ou quero plantar morangos. Então, a gente, esse programa se chama Porteira Adentro. E é um programa muito legal. Vem facilitar a vida. E facilita. Então, eu fui em busca dessa máquina. Do agricultor. Eu fui em busca dessa máquina. É uma máquina muito moderna. Ela custa 600 mil reais. É uma máquina muito moderna. E eu espero, em alguns dias, estar entregando essa máquina para o município. Nossa, já pensou, gente? Vai ser muito bom. Mas ela foi para Brasília e ela foi lá encontrar o deputado federal, o Nishimori. Isso. Isso. E também o Esperafico, né? Que são deputados federais. Federais. Na realidade, eu fui em outros nomes também, que depois eu vou estar citando aqui. Tem que falar. Agradecendo a todos. Que merece o agradecimento. Todos os deputados federais que me atenderam muito bem. E assim, o Nishimori, ele me passou essa máquina para a carregadeira de 600 mil. Um valor de 250 mil reais para o Hospital Norospar. Nossa, que bom! É um hospital referência, né? Que cuida aí das graças. Que eu tenho o maior carinho. Eu também, parabéns a toda a equipe do Norospar, porque eles fazem um trabalho fantástico. Não só o Norospar, como todos os hospitais da nossa cidade. Tem um carinho e um orgulho muito grande, porque eu, como você sabe, eu trabalho ainda na região, na região, finais de semana. E o pessoal da região fala muito bem, porque eles também dependem dos nossos hospitais aqui. Então, todos são muito bem atendidos. E também trouxe uma emenda parlamentar de 150 mil reais para o Hospital Uopecã. Que também é um hospital referência no câncer, atende toda a nossa população maramense. E também o pessoal da região. Agora, em busca de mais recursos para os outros hospitais também, que fazem um trabalho fantástico. Então, assim, o vereador, ele não para. Ele tem que estar sempre atrás de emendas parlamentares. Verdade. E isso que é o bonito da Cris, né? Ela não para. Ela fica na cidade, mas final de semana ela vai para a região, em outros municípios. Ela vai conversar com o pessoal, ver o que está precisando, o que está faltando. Esse porteiro adentro é tudo de bom. É tudo de bom. Nossa, isso veio ajudar muito, né? Para a agricultura, então, aquele pequeno agricultor que não tem, às vezes, aquele dinheiro sobrando para pagar hora extra para ter uma máquina trabalhando e fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Então, tudo isso veio para ajudar. Começou do agronegócio, da agricultura familiar, minha família, né? Eu trabalho com a agricultura. Então, assim, final de semana eu ainda trabalho na região. Então, eu ainda vendo frutas na região, trabalho, ajudo a minha família na região. E é isso. E as pessoas vêm e falam, Cris, nossa, muito legal aquele programa, que legal. A gente podia trazer para o nosso município e falar, olha, o que depender de mim está aqui, passo o projeto para vocês, porque eu acho que é uma soma. Eu falo que nessa vida, o único legado que a gente deixa nessa terra é ser um pelo outro. Verdade. Nada mais. Então, eu vou somando os vereadores da região que está nos ouvindo, precisar de algum projeto da Cris das Frutas, podem entrar no portal, né? Vão ver os nossos projetos. Os meus projetos que já foram passados, já viraram lei. Então, assim, tem vários projetos bonitos. Olha só, sempre com projetos, né? Isso é muito bacana. Você, eu falei para ela, para trazer tudo anotadinho, para ela falar no programa, para não esquecer de ninguém. Porque sempre que você vai em busca de alguém, porque você vai, principalmente ela, no caso, vereadora, é porque ela está precisando de ajuda, eu estou trazendo recurso para o seu município. Então, eu falei para ela, traz colinha para você não esquecer de ninguém. De ninguém. Ali, ó, ela está com a colinha. Está com a colinha. Vamos falar sobre isso tudo, viu, gente? Fique aí, porque tem muita coisa pela frente. Né, Cris? Exatamente. O que você gostaria de falar mais a respeito dos projetos? Eu preciso falar do Esperafico. Ah, fala do Esperafico. Eu preciso falar do Esperafico. Falo que ele foi meu patrão. Ah, é? Foi, eu trabalhei na rádio dele. Em Palotina, sim. Olha só. Em Toledo, aliás. Eu trabalhei na rádio dele. E depois falar um pouquinho sobre a Procuradoria da Mulher, pode ser? Claro. Para as mulheres saberem o importante. Assuntos importantíssimos, não podemos deixar passar nada. Vamos lá. Vamos lá. O Esperafico, fui fazer uma visita para ele, para o Esperafico, e ele prontamente falou, não, Cris, quero ajudar o município de Umarama. Então, foi pedido duas ambulâncias, que nós precisamos de duas ambulâncias com urgência para o distrito de Vila Nova União, Carboneira, ali, que fica do lado de Carboneira, e o distrito de Roberto Silveira. Nós precisamos de uma ambulância traçada, porque ainda é ambulância pequena, né? Sim. É um carro pequeno. Então, eu pedi duas ambulâncias traçadas. O que é a ambulância traçada? É, para passar no barro, né? Ah, enfrentar lama. Exatamente. Então, ela é uma van. Ela é uma van, ela é grande e cabe várias pessoas ali dentro. Sim. Então, assim, é uma ambulância que faz toda a diferença para o pessoal que vive aí nos distritos. Vai ser de grande valia, com certeza. Grande valia. E também, eu estou com a Procuradoria da Mulher, né? Fui eleita por unanimidade pelos vereadores. Agradeço aqui os meus parceiros de trabalho, né? E eu estou com a Procuradoria da Mulher, então, eu falo assim, que a gente precisa começar a dar passos e a Procuradoria da Mulher, eu fui em busca da Casa da Mulher Brasileira em Curitiba há um mês e meio atrás. A Casa da Mulher Brasileira é uma casa muito cara, então eu fiz uma proposta para ser uma casa acolhedora. Para a gente ter uma casa acolhedora para essas vítimas de agressão física. E pedi para o Alex, ele é o vice-presidente da Merrius, e ele estava em Curitiba, e eu fiz questão dele fazer, ir comigo nessa reunião, da deputada Leandre, que é ela que está à frente da Procuradoria da Mulher. E ele me cedeu um espaço para estar falando agora na Merrius, com os 22 prefeitos, né? Que a Merrius são 22 municípios. O que eu pensei? É uma casa cara para o nosso município manter. Porém, se a gente dividir uma pizza em 22 pedaços, né? É viável. É viável. Claro. Então agora eu vou ter uma fala na Merrius, com todos os prefeitos da Merrius, para a gente ter essa casa acolhedora para essas mulheres, não só de Moarama, mas também da região. Com certeza, porque não vai servir só para a nossa cidade? Exatamente. Então assim, eu estou com um projeto, estou muito à frente, assim, quero muito que seja concretizado. Claro que nada é fácil nessa vida, mas se nós não começarmos a dar passos e tentarmos, algo novo, então fica sempre na mesmice. Eu estou empenhada, estou buscando outros deputados também, né? O Márcio Nunes também falou, não Cris, nós estamos firmes, vamos lá. Então é um deputado que me ajuda muito também. Eu passei por uma campanha, como você sabe. Sim. Dei o meu nome para deputada estadual. Não era o meu momento ali, naquele momento, né? Mas, depois que terminou a campanha, Tamires, a primeira coisa que eu fiz foi nos alinhar novamente. Por quê? Terminou a campanha, você ficou mais fortalecida. Com certeza. E alinhar com esses deputados, fomos amigos, foi uma campanha linda, super linda, uma campanha bonita. Fizemos muitos amigos, né? Dentro ali da política, dentro do entorno político. Então esse foi o momento de fazer mais alianças para conseguir mais benefício para a nossa cidade. Ela não foi eleita, mas ela teve muitos contatos importantes, que está rendendo tudo isso que ela está trazendo para o nosso município de Moarama. Graças a Deus. E com a Procuradoria da Mulher, né, eu tenho um projeto de lei muito, assim, que é a menina dos meus olhos, na verdade. Já é lei, é a lei número 4.495 e ele chama, o nome do projeto é Conforto Seguro. Que bacana. Que é absorvente para todas as mulheres do nosso município que não têm condições financeiras para estar comprando. Exatamente, Tamires. É uma realidade, às vezes, um pouco longe da nossa, mas está muito próximo. Eu trabalho muito nas vilas e ali elas usam recursos paliativos, né? Então, às vezes, usam miolo de pão, sacolas, pegam colchões velho, corta e colocam plástico. Exatamente, então, assim, na nossa cidade eu fiz um levantamento e nós vamos estar atendendo mais, nós vamos estar atendendo em cerca de 5 mil mulheres em questão, né, nesse entorno aí. Falei também com ginecologistas, eu gostaria até de falar aqui, reforçar para a população que, às vezes, a pessoa fala, ah, os projetos e tal. Não, um projeto para ser elaborado e para ser passado pela Câmara Municipal tem que passar por muitos requisitos. Então, assim, eu fui até o ginecologista do SUS, onde são atendidas essas mulheres. Então, assim, é muito problema. Não é só um problema dessa mulher, né, mas é um problema da saúde também dessa mulher. E são centenas de mulheres. Exatamente. Então, é uma junção, né, saúde e assistente social. Ah. Né, então, a assistência social e saúde. Porque esses ginecologistas, eles passam, assim, umas coisas para a gente que é inacreditável. Se eu já achei inacreditável o que ela falou, imagina, né, o que, na verdade, tem ainda por trás de tudo isso. Sim, e nós temos muitas crianças que, precocemente, aos 9 anos de idade, começam a menstruar essas meninas. Então, assim, na escola, não tem um absorvente para colocar. E, às vezes, nem em formação. Nem em formação. Esse projeto, ele vem para somar e para dar dignidade para essas mulheres. E elas faltam em entrevista de trabalho por não ter acesso a um absorvente. Elas faltam muitos dias na escola, meninas, faltam na escola por não ter acesso a um absorvente nesse período menstrual. Não tem essa segurança para poder sair. Não tem essa segurança, exatamente. Então, assim, é algo que nós, eu estou, assim, lutando. Já falei, tive uma fala com o prefeito municipal. Agradeço ao prefeito, né, por estar aí. Ele está me apoiando muito nesse projeto. Conversei com assistente social. Nós já se alinhamos também com a Secretaria de Saúde, porque é algo de saúde também. Nós estamos falando de saúde para o município. E é um projeto lindo, já virou lei. Então, só para estar falando... Olha, que bacana, gente. É isso aí, né? Basta ser mulher, né? Para estar aí com todos esses projetos. E um projeto que já é lei. É um projeto que já é lei. E, assim, também, eles gostariam também de agradecer, né, os deputados federais que eu estive aí. E, claro, todos falaram, não, Cris, nós estamos empenhados nisso. E nós precisamos muito de ajuda. Ajuda para escolas, para as entidades. Você sabe, eu vim aqui no seu programa, algum tempo atrás, e eu consegui um recurso de um milhão e duzentos mil para as entidades, dividir aí entre dezoito entidades, né? Agora eu estou com a sala sensorial 6D, up, para a AMA. Que custou duzentos e vinte mil reais. É uma sala linda, é uma sala maravilhosa de duzentos e vinte mil reais. Então, ela já foi toda projetada. Então, agora só falta dar o start inicial para a gente iniciar essa sala sensorial para os nossos autistas. Olha que maravilha, que notícia boa. E a AMA sempre também, né? Lutando para cá e para lá, para conseguir algo e para dar um pouco de conforto, né? Para os nossos autistas. Para os nossos alunos e para essas crianças autistas, a gente deveria estudar um pouco mais, saber um pouco mais sobre eles também, que não é fácil. Não, não é fácil. Para a família também não é fácil. Então, e essas mães, elas sabem que podem contar comigo sempre, que eu estou aí à disposição, né? À disposição de toda... Outra coisa também, Tamires, que eu sempre falo nas minhas entrevistas ou até mesmo nos meus vídeos, né? Eu falo que a população precisa participar um pouco mais da Câmara Municipal, né? Ir até os seus vereadores. Se tem dúvidas, por favor, meu gabinete está de portas abertas, né? Porque às vezes surgem dúvidas e fica com aquilo, né? E às vezes a dúvida que tem, talvez tenha uma mentalidade que não é isso, né? Então, assim, por favor, meu gabinete está sempre de portas abertas, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Eu estou totalmente à disposição da população moaramense, até mesmo do pessoal da região, que às vezes me procuram para saber sobre um projeto, sobre algo. Eu estou totalmente à disposição. Eu acho que é isso que nós falamos antes. Nós não fazemos nada sozinhos, né? E o legado que deixamos aqui é um pelo outro e nada mais. Verdade. Mas nós vamos, não podemos deixar passar aí batido, né? O nome das pessoas que você procurou. Exatamente. Queremos agradecer, eu já de antemão agradeço, né? A atenção que eles deram para você. E as pessoas que ajudam, quando o vereador vai em busca de ajuda, de recurso, né? Vai para Brasília ou vai para Curitiba. Nós temos que prestar atenção quem ajudou. Quem estendeu a mão para esse vereador? Qual o recurso que ele enviou para o seu município? São pessoas que merecem a nossa atenção. Exatamente, Tamir. E eu gostaria também de agradecer, né? Os nossos deputados estaduais também, que sempre estão aí à frente, mandando recursos para a nossa cidade, para a saúde da nossa cidade, entre outros, né? Márcio Nunes, deputado estadual. O nosso governador também. Sou do PSD, sou do partido do governador. Então, eu sempre estou alinhada com o governador. Muitos projetos bons vêm para a nossa cidade. Então, a gente está sempre alinhado. Mas, assim, lá em Brasília, né? Eu conversei com o deputado Sérgio Souza. Me atendeu muito bem. O Padovani, o Marco Brasil, que é encantador também. Todos estão dispostos a nos ajudar. Ricardo Barros, o Kim Kataguiri. Eu fui visitar, fiz questão de visitar o Kim Kataguiri. Ele é um deputado de São Paulo, mas ele faz um trabalho muito lindo. Ele tem um trabalho diferenciado. E eu fui lá para buscar um pouco mais de conhecimento, porque nós precisamos estar aí alinhados, né? E depois tem também o Nishimori, claro, né? Sim. O Nishimori e o Padovani. Gostaria também de agradecer os nossos senadores, que me recebeu muito bem também. O Flávio Arnes e também o Moro, que me recebeu. Fui na Secretaria da Mulher também, em Brasília. Fui muito bem recebida. E trouxe muitas ideias aí como procuradora da mulher, para estar fazendo mais projetos com as mulheres, para estar aí à frente da Procuradoria da Mulher. Olha só quantas novidades. Toda vez que ela vai para lá, ela vai conversar com alguém, ela já volta assim com a bateria dela bem carregadinha. Então, ela já está cheia de pensamentos bons e projetos e já pronta para, né, lançar mais projetos. Mais projetos. Sempre beneficiando o município. Exatamente. Agora, eu estou com um projeto no forninho muito bom também e depois eu já te falo e a gente marca outra conversa. Ótimo. Você quer falar mais alguma coisa a respeito do nosso assunto de hoje? Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, tá? Você, a toda a sua equipe maravilhosa. Muito obrigada pelo espaço cedido aqui. Sempre terá. Muito obrigada. E agradecer também a todos que fazem parte, né, da minha equipe também. A minha assessora Elma. Todo o pessoal aí da Câmara Municipal que está sempre alinhado comigo, sempre me ajudando. Os vereadores também. Gostaria aqui de deixar essa mensagem a todos os vereadores. Que meu, muito obrigado por essa parceria. Porque é... Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Não adianta falar assim, ah, porque eu não gosto de falar. Não, não. Não tem que gostar. A gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Nós fomos eleitos para trabalhar para o povo e pelo povo. Então, assim, sem picuinhas, né? Sem picuinhas. Sem picuinhas. Exatamente. Então, assim, e qualquer dúvida, gostaria de deixar aqui novamente o meu convite a toda a população maramense, que o meu gabinete está de portas abertas para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, até mesmo, Tamires, para saber quais são os projetos meus que já foram passados por plenário, os projetos de lei que já são leis, quais são as minhas indicações que foram feitas, quais os projetos que já foram executados. Então, eu estou à disposição. Quando a Cris vier novamente para o programa da Tamires, ela vai trazer uma relação projetos concluídos. Exatamente. E projetos futuros. Ótimo. Pode ser? Perfeito. Obrigada, Tamires. Muito obrigada por esse espaço, viu? E é de grande importância. Agradeço você também, tá? Porque é muito importante a população saber um pouco mais, né? Dos vereadores, da Câmara Municipal. Como que funciona tudo isso. Então, muito obrigada por esse espaço que você dá a todos nós aí da Câmara Municipal. Portas abertas sempre para você, Cris. Muito obrigada, Cris. Sempre que precisar. Eu gosto de saber também um pouquinho o que os vereadores estão fazendo, né? Outros vereadores aí que estão me ouvindo, gostaria de vir no programa falar também projetos feitos, projetos futuros, né? Os recursos que você trouxe para o município, né? O que está trazendo para o município, como a Cris. Pode vir para o programa. Estamos aí, portas abertas. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Sucesso sempre, Cris. Eu que agradeço, Tamires. Obrigada. Um beijo para toda a população. Eu vou para o comercial. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanchet. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanchet. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana, essa receitinha é de família. Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com uma xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena, vamos com o nosso açúcar demerara. Uma xícara. Três ovos ligeiramente batidos. Meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma noz moscada inteira, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, uma colher tipo sopa. Aqui nós temos uma xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio uma xícara de vinho e uma xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. Duas colheres de amido de milho. Duas colheres de açúcar, que vai no nosso recheio, junto com o amido, com o ovinho. A cobertura da nossa cuca. Duas colheres de amido de milho. Cem gramas de coco ralado. Duas colheres de açúcar, que vai na cobertura também. Uma colher de margarina, sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca, então, com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de aveia e uma xícara de açúcar. Então aqui está a nossa nos moscada. Vamos triturar esse aqui. E daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos. E a farinha de creme. E a farinha de creme. Bom, gente, eu bati ela acho que uns 6, 7 minutos. Agora vamos com o fermento, vocês sabem muito bem que o fermento quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar para não bater muito, só uma batidinha bem rapidinha. Agora nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma e nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto. E o açúcar, ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe, Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É uma benção. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Estereliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. E é claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho. Porque amo vinho, viu? Hum! Hum! Tudo crocante em volta. Bom demais! Hum! Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamires no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube. Curtir nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamires, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. E o programa da Tamires chegou ao final. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Esta matéria que eu passei agora para vocês. A matéria que eu fiz também com a Cris das Frutas, a nossa vereadora, que foi em busca de recursos. Então, tudo isso está lá no meu canal no YouTube, gente. Pode entrar lá, assistir novamente, porque vale a pena. Ali você tem mais tempo, você pode assistir em qualquer horário. Entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho e inscreva-se também. Porque quando chegar a hora daquela matéria nova, bacana, o YouTube vai dar um sinalzinho para você que o programa da Tamires está começando ou uma matéria importante está começando e que você pode ter acesso de imediato. Fico por aqui. Meu beijo, meu abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau.